Oi, Breno, Fernanda Obrigada por terem aceitado o nosso convite Pra falar aqui, contar um pouquinho da história De vocês Parabéns aí pela aprovação No processo Como é que tá aí? Qual foi a sensação de receber essa notícia? Bom dia, obrigado pelo convite É um prazer pra gente Tá compartilhando esse momento De muita emoção, né? Foi realmente Uma notícia Muito mais rápida do que a gente imaginava A gente veio Pra um casamento E também pra poder fazer algumas provas Com parte do processo de validação Do nosso diploma E acabou que enquanto a gente tava aqui estudando A gente recebeu essa notícia Muito, muito rápida Com três meses que a gente tinha Protocolado o processo Uau, que rápido Esse dia, cara A gente tava aqui estudando Acabou que a gente Nem estudou mais Nem conseguiu Nem teve cabeça mais, né? Choradeira danada A gente ligou pros nossos pais Foi muito, muito legal E aí a gente conversou com a advogada Fizemos uma reunião com ela E pra decidir os próximos passos aí Aonde vocês estão? Na Flórida? Atualmente a gente tá em Kansas City No estado do Missouri Passando frio aqui Passando frio Ai, gente E vocês aplicaram por qual Por quem? Foi pelo Breno? Foi Na verdade nós Mas Eu tenho um currículo um pouquinho mais encorpado Mais tempo de formado Mais tempo de formado Então a gente decidiu aplicar por mim Que segundo O pessoal da Leão Teria mais chance De ter o processo aprovado É verdade Eles olham, né? Primeira coisa que eles olham Vamos ver aí Quem da família tem mais chance De ser aprovado E aí Escolhem a pessoa Pra ser a Realmente a pessoa que vai Conduzir, digamos assim, né? O processo Que bacana, gente E vocês estão aí há quanto tempo? Não tem nem um mês, né? Acho que já deu um mês A gente chegamos nos Estados Unidos Na Flórida Dia 31 de janeiro Um dia depois Acho A gente encontrou com um casal de amigos lá Fizemos alguns parques Pra dar uma relaxada, né? Passear um pouquinho E depois Onde estamos até agora Estudando Pessoal, como é que foi Essa decisão de se mudar Pros Estados Unidos? Por que que vocês quiseram ir pra ir? Vai, meu Manda aí Na sua história Olha Eu sempre gostou muito dos Estados Unidos Eu desde criança Eu vi os filmes americanos E tinha o sonho de conhecer esse país Em 2013 Em 2013 13 ou 14 Eu tive a oportunidade de vir conhecer Fui em Atlanta Com os parentes do meu pai Depois fomos pra Las Vegas E foi exatamente como eu imaginei que seria Depois a gente veio morar, né? Depois, em 2014 Nós viemos morar aqui Como parte de um programa de graduação sanduíche Só que aí nós moramos no estado de Pantone Uma cidade chamada Bowling Green E assim Todas as vezes que a gente tinha Ir embora do país Ficava meio deprimido Era sofrido Era sofrido A gente gostou muito de morar aqui Sabe? Da cultura A gente é bem adaptado Fernanda tem uma facilidade muito grande com a língua E eu tô chegando lá Então assim Sempre foi uma segunda casa pra gente A gente até Eu gosto muito dos esportes americanos Fernanda gosta muito da cultura A gente se dá bem aqui, né? A gente se dá muito bem aqui no país Então a gente decidiu dessa última A gente fez uma última viagem No ano passado, em abril E quando a gente voltou A gente decidiu Falar É isso Cara, o Brasil não é pra gente A gente é realmente Nascer num país errado Vocês já conheciam, né? Já tinham feito essa graduação sanduíche Então já conheciam aí Bastante, né? Da cultura americana De como que eram as coisas aí Da qualidade de vida, né? Que eu acho que é uma coisa que Atrai muita gente A questão da segurança, né? Que se a gente for comparar com o nosso país É melhor nem comparar, né? Porque realmente Não... Pode falar Pode falar A gente, o problema, graças a Deus Nunca foi financeiro À medida Como casal Foi chegando a hora da gente Ter as nossas coisas A gente se juntar Casar Começar a pensar em ter filhos Então a gente começou a pensar Como é que seria Ter filho no Brasil A gente não queria A gente não queria ter filho no Brasil A gente nunca teve vontade De ter a nossa casa própria no Brasil Porque a gente Tinha medo A insegurança Do que poderia acontecer Sabe? No futuro Próximo Médio A longo prazo Com o Brasil Na questão política Mas também na questão econômica Na questão De segurança pública Sabe? Como é que o nosso filho Iria crescer Se ele iria crescer Numa bolha Se ele iria crescer Com os amigos Eu queria que meu filho Tivesse uma experiência De vida Próxima Quando eu era criança Eu podia andar de bicicleta Até de noite na rua Soltar pipa Até de madrugada Sabe? Sem ter medo de nada disso Você também é capixaba, Breno? Eu capixaba Aqui no Brasil Desculpa Lá no Brasil Infelizmente Essas coisas foram se perdendo Obviamente Nas regiões De interior E tal Eu acredito que seja Um pouco diferente ainda Mas Sempre morei em cidade E eu fui Eu vi que Essa questão de segurança Foi se perdendo Ao longo dos anos Então a gente Quando a gente chegou Aqui nos Estados Unidos A gente viu Que as crianças Podiam fazer isso Entendeu? As crianças tinham acesso De qualidade As crianças tinham acesso A tudo Sabe? Não precisava De ficar segurando Na mão do filho O tempo todo E a nossa profissão É super bem valorizada Aqui Então assim A gente juntou Entendeu? Então a gente Foi um consenso Decidimos que Seria melhor pra gente E pro nosso futuro Nossa geração O seguinte Pra cá Agora me conta Uma coisa Pra quem É da mesma área Que vocês E tá assistindo Essa entrevista Como é que funciona Essa questão Da validação Do diploma Pra médico Aí nos Estados Unidos Olha Pra médico Eu não sei Mas pra dentista É diferente Eu escutei você Falar que era médico Porque na hora Que você falou O áudio falhou Nós somos dentistas Mas pra validar o diploma Aqui nos Estados Unidos Existem várias formas É burocrático Mas dá pra fazer Conheço várias pessoas Que já fizeram É burocrático E você tem que Dar muito dinheiro E estudar E estudar muito Você não simplesmente Chega aqui Faz uma prova E acaba Você tem que fazer Algumas provas Dependendo do Do caminho Que você escolher Você volta pra universidade Estuda alguns anos Pra complementar Sua graduação aqui Pra depois começar A trabalhar Tudo isso envolve Burocracia Estudo E gasto E a educação Aqui nos Estados Unidos Não é barata Mas Pra nossa profissão A gente sabe Que é lucrativo Então pra gente Vale muito a pena Tem um Uma oportunidade As oportunidades De trabalho aqui São muito grandes Falta dentista Nos Estados Unidos Isso é verdade A gente já pesquisou E todas as pessoas Que eu conheço Que conseguiram Finalizar o processo De validação Já estão empregadas Trabalhando muito Ganhando bem E nossos amigos americanos Também relatam isso Que é bem fraco De dentista Nós temos vários Amigos americanos Aí quando eles falam Ah, vocês são dentistas Vocês vão ser dentistas Aqui Ah, então vocês vão ser ricos Olha, gente Que incrível Olha só Você que tá assistindo Essa entrevista Que é dentista E tem o sonho De morar nos Estados Unidos Presta atenção No que a Fernanda E o Breno Estão contando Tá faltando dentista Lá nos Estados Unidos E vocês já fizeram A validação Ou estão no processo? Não Estamos no processo No processo Temos que fazer Temos que fazer algumas provas Ainda E depois dessas provas Estar para a universidade É a prova do board Né? Tem uma prova É muito Ah, tá A gente tem uma prova aqui É semelhante A prova da OAB Dos advogados Do Brasil Só que para os ontologistas Então Matéria da graduação E mais algumas coisas Que são ensinadas aqui Mas que não são ensinadas No Brasil E Depois disso Tem que fazer a prova De inglês Né? Porque você tem que voltar Para a universidade E você tem que comprovar A proficiência na língua Uhum E a partir daí Você estuda O caminho mais rápido É estudar um a dois anos E começar a trabalhar Uhum E A nossa aprovação De 140, né? Que provavelmente Vai vir alguém cara E se Deus quiser Se nada der errado Não, gente Já deu certo Já foram aprovados Já Vão abrir muitas portas Para a gente Por causa disso Né? A gente tendo Residência No país A gente não precisa Pode aplicar Para programas De pós-graduação Na área de residência Sem precisar De pagar A gente poderia receber Inclusive Enquanto a gente Estivesse na universidade Esse é um caminho Que é mais complicado Para você validar O seu diploma Mas Que é possível Graças ao Brincar Porque você agora É, você estendo A residência permanente Né? Outra vantagem Muito importante Do Brincar É que a gente vai conseguir Pegar empréstimo Aqui com juros Baixíssimos É uma das vantagens De você pegar empréstimo Nos Estados Unidos Com o governo Você consegue Um juros muito baixo Entendeu? E uma condição De pagamento De décadas Então Para ajudar Para pagar a faculdade Ajuda muito A pagar as despesas Da universidade Incrível Gente Incrível E como que vocês Chegaram até A Leão Group Olha Eu estava começando A pesquisar Quando a gente Voltou em abril Aí Fernanda Conheceu A gente estava Indo para a Disney Né? Aí Fernanda Conheceu o Instagram Da Gabi O turista Orlando Pesquisando O parque Assim A gente não estava Nem pensando em nada Ainda Exatamente Aí a gente Entrou em contato Com a Leão Marcamos a entrevista Quem entrevistou A gente na época Foi o Guto Né? Ah, eu não lembro Foi o Guto Pou pra caramba Aí passou a gente Para o Wagner Aí depois veio a nossa Fechamos o contrato Né? E aí veio a nossa Case Manager Que foi a Débora É Gente, vocês miraram No Mickey E acertaram Na residência permanente Foi isso mesmo? Foi isso aí Ah, tá bom Vamos ver aqui Dica de parque Mas e se a gente Morar lá E... Adorei É Gente E foi tempo recorde Né? Três meses Muito rápido E não teve Nenhuma negativa Não Não veio nenhuma RFE Nem nada Foi direto Assim Eu achei Uma coisa muito legal Do pessoal Da Leon Group E quando a gente Marcou a entrevista Para o nosso advogado Apresentar para a gente O nosso processo Tiveram algumas coisas Lá que Assim Na minha visão leiga Obviamente Né? Não sou advogado Achei que poderiam ser Melhoradas Ou alteradas Então assim Eu sugeri Algumas alterações Mandei para eles Alguns artigos Que eu tinha achado Para poder dar uma Incrementada Né? Na pesquisa do processo E assim O que eles puderam O que eles achavam Que fosse impertinente Mudar Eles aderiram a isso Acrescentaram Acrescentaram E fizeram as alterações Me apresentaram novamente O processo E graças a Deus Foi isso aí Deu tudo certo Foi a Ana Que fez o processo De vocês A nossa case manager Era a Débora Quem estava lá O advogado Era o Hélio Mas quem apresentou Foi Outra pessoa Foi um Não foi o Hélio Foi outra pessoa É tanta gente Não lembro o nome dele Ai gente Em abril A gente E agora em janeiro A gente já tem a aprovação Cara assim Foi uma coisa Que eu não esperava Assim Zero Eu estava pensando Assim Cara Eu tinha conversado Com várias pessoas Uns que foram Convistos de estudante Para a faculdade De odontologia Outros que estavam Aplicando o EB2NW Também E eles falavam Olha Breno É muito comum Vim RFE E tal Demora A gente participa De grupos Do Telegram Que tem pessoas Aplicando De vários E vários escritórios A maioria Vem RFE Ou a maioria Demora Seis Sete Oito meses Para ter alguma resposta Sabe Então assim A gente está Seguindo Seguindo o nosso planejamento Entendeu E De repente Aqui Cara Vê essa notícia Aprovação direta Sem RFE Cara Só de lembrar Já me emociona Novamente Incrível né gente A realização De um sonho Uma coisa que Parecia assim Muito distante E aconteceu Bem rápido A gente estava com o plano Até de voltar ao Brasil Depois da prova Aí a gente conversou Com a advogada Ela falou Olha Para o caso de vocês Como vocês já deixaram Tudo certinho No Brasil Tomando conta A gente Tomando conta Da sua clínica Como vocês Já tiveram I-140 aprovado Se vocês Tiverem condição De ficar aí E aplicar Para ajuste de status É melhor para vocês Mais rápido Vai ser mais rápido Porque aí Ou chega o combo card Ou chega o green card Um dos dois vai chegar Rapidinho Então Vamos seguir Pelo caminho De ajuste de status Então a gente começou Via consular Achamos que ia terminar E aqui Vem essa reviravolta Mais ainda Que a gente não Está de voltar Pote twist de milhões Pois é Incrível Gente Desculpa Desculpa Às vezes fica mudo Assim Eu não consigo ouvir O que você falou agora Fernanda? Agora tem que voltar Só para buscar minhas coisas É Que problemão Que problema bom Vocês são de onde? Lá no Espírito Santo A gente mora em Vila Velha É uma cidade colada Eu morei Eu morei alguns anos lá Eu comecei minha carreira Lá no Espírito Santo Ah é? Aonde? É no interior Primeiro Colatina Depois Linhares Eu trabalhava na TV Gazeta Sou linharense Nascida lá É? É? Eu fui para lá em 2011 Fiquei até 2013 Fiz muito bom dia Espírito Santo STV 2ª edição Terra boa Terra linda, né? Aqueles lagos maravilhosos Agora vocês vão Oi? Trabalhei lá perto Trabalhei em Jaguaré também Lá pertinho Duas vezes por mês Eu saia de Vila Velha E ia até Jaguaré Para atender lá Agora vocês vão explorar Outros lugares Outros cartões postados E a gente está Sabe? Todas essas coisas boas Que vieram para a gente Em tempo recorde Meteórico A gente nunca imaginou Sabe? Que o processo Foi enviado Dia 3 de novembro Dia 7 Dia 6 Ah, mas com um currículo Desse, né? Gente Eu já ouvi várias vezes Né? Os nossos advogados Falando Que é muito bom Trabalhar com cliente Assim Que chega com um currículo Lindo Brilhante Assim Para a gente Né? Que manda para as autoridades E fala Isso aí vai Vai dar bom Vai dar bom Só que assim Realmente Até uma surpresa Ser tão rápido Né? É Como é um processo Que eles dizem Que é discricionário Né? A gente nunca tem O 100% de certeza Que vai dar Exato Mas graças a Deus É A gente pegou Provavelmente pegamos Um hospital de imigração Que favoreceu muito A gente Né? Fizeram um trabalho Excelente E a gente também Provavelmente deve ter Pegado um oficial De imigração Que foi justo Né? Que foi honesto Com a gente Tem isso também Né? Gente Tem essa parte aí De subjetividade Dos oficiais de imigração Exatamente Mas graças a Deus É tudo certo E agora É só esperar Né? É Agora é aproveitar A nova vida De vocês Exatamente A gente achou Que ia estar Sabe? Talvez fosse impossível Estar aqui Isso é muito legal Muito legal Ouvir vocês falando isso Porque Tenho certeza Que tem muita gente Que tá ali Em cima do muro Pensando Será Será que dá pra mim? Será que é pra mim? Será que é possível? Gente, é possível É possível A gente é doido E muita gente acha Que a gente é doido E outras pessoas Acham que a gente É muito corajoso Mas aí Mas aí Quando vem o Green Card Né? Quando você Valida teu diploma Aí Quando você Depois Quando vocês Estiverem faturando Milhões Com um monte De clientes Aí Ah, quero ver Se vão falar Que vocês são doidos Aí todo mundo Vai falar assim Ah, eu sabia Que vocês iam dar certo Sabia Eu sempre disse Disse pro fulano Eles iam dar certo É sempre assim Entendeu? Não é fácil A gente sempre falou A gente tinha uma condição Boa lá no Brasil Então a gente Tinha algo melhor Falei Brenna Não quero ir pra lá Pra ficar passando Perrengues A gente é muito doido Mas agora que deu certo Ainda bem que a gente foi Eu acho que Eu nem Eu não acho que é loucura Eu acho que requer Muita coragem Né? Requer muita coragem Você sair do país, gente Começar uma vida nova É para os corajosos E eu nem recomendo Pra quem não é Pra quem não tem essa coragem Não é A Leon Group não é pra você, né? A gente fala Se você não tem Realmente a Leon Group não é pra você O sonho americano não é pra você Porque pra você ir Você tem que Tem que ter coragem Tem que peitar isso daí Tem que ir de peito aberto Tem que mergulhar de cabeça Confiar, sonhar junto E... Porque não é fácil, né, gente? É muita É E também Não é Que nem Não é uma cultura É uma cultura muito diferente Do Brasil Eu acho que também Não é pra todo mundo A gente sabe A gente conhece A gente gosta A gente até prefere Então, assim A gente sabe que é pra gente A gente é bem adaptado aqui Mas a gente sabe que também Não é pra todo mundo, né? É bem diferente É para os corajosos E vocês são Você tem o domínio da língua Se você já veio aos Estados Unidos E gostou de estar aqui Sabe? E você tem o sonho De morar nos Estados Unidos Eu acho que Vale a pena tentar Sabe? Exatamente A pior das hipóteses Você Você consegue brincar Você vem aqui Mora Vê que não é pra você Você volta pro Brasil E continua a sua vida Entendeu? Você nunca vai voltar No Brasil Você vai sempre ter As suas coisas lá É isso, gente É O sonho americano Ele existe Ele é possível Sabe? Basta Se você realmente quer Tá aí É só você Tentar Fico muito feliz, gente Por vocês Muito feliz mesmo De verdade Pela conquista de vocês E desejo Uma linda história Uma nova história Uma nova história Que vocês estão construindo Uma linda família Que vocês estão formando Daqui a pouco Vem Babies Vocês ainda não têm filhos Pelo que eu pesquei Daqui a pouco Babies A caminho E Que a família de vocês Seja muito feliz Contem sempre Qual é um grupo E muito sucesso, gente Obrigada mais uma vez Pela conversa Obrigado, Marcelo O prazer foi nosso A gente Muito agradecido A Leão Grupo Por ter conseguido Proporcionar a gente Esse sonho Que a gente Achava que estava Tão longe Até emociona, né? Eu fico até arrepiada De ouvir vocês falando Toca nesse assunto E ele começa É uma conquista, né, gente? É uma conquista É bonito demais Ver as pessoas Realizando o sonho delas E é especial demais Para a gente Fazer parte disso Acreditem É especial demais É muito gratificante Muito, muito mesmo Ficamos muito felizes Parabéns mais uma vez Viu, gente? Sucesso! Sucesso! Um beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau!